A Estrela da Série A Pulseira que a Andy dá ao Jonah E depois o Jonah dá a Amber Mais tarde o Jonah recupera a da Amber E devolve a Andy Acho que precisamos de um mapa desta distribuição A Pulseira andou por todo lado Sem dúvida, estou ansiosa para ver como é que tu fizeste a tua Pulseira Não te importas de nos mostrar umas técnicas? É claro, é por isso que estamos aqui hoje Estão prontos para criar? Vamos começar A primeira peça a criar É exatamente esta aqui Isto é feito com um bocado de corda e um limpa canes felpudo Peguem na corda colorida E comecem a trançar por uma ponta Entrançem uns centímetros e coloquem uma miçanga Continuem a trançar E acrescentar as miçangas Na outra ponta da pulseira Deem um nó no limpa canes, na corda e já está Podem ir comprar um paraquedas Para tirar as cordas Mas não os cortem antes de saltarem de paraquedas Ou se não gostarem de uma certa pessoa Oh, não, não, não Não, 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 não Estava a brincar Grande parte dos novos telemóveis não tem aquela entrada para os auriculares Então, arranjei a solução perfeita para dar uso aos velhos auriculares Por isso podem reciclar e transformá-los numa pulseira Agarrem nos auriculares e numas miçangas Cortem a tomada e os dispositivos discutem E comecem a entrelaçar como quiserem Para este caso, gosto mais de um padrão com ondas E assim só ponho duas miçangas Se estiverem atentos, ainda conseguem ouvir a música A próxima pulseira é feita a partir de uma corrente Por acaso foi inspirada pela tua pulseira das anilhas das latas Espetacular, parece uma corrente de bicicleta Sim, é literalmente Por isso se tiverem uma bicicleta É literalmente uma corrente Uma bicicleta que não usem Não tirem a corrente da bicicleta que usam Senão os travões não funcionam Vão precisar de uma chave para cortar a corrente do comprimento que precisam Usem toda a vossa força para tirarem o grampo da corrente Depois, pintei a corrente rosa Mas vocês podem pintar como quiserem E depois juntem as pontas com uma pequena argola Gosto porque é única, nunca tinha visto nada assim Podes fazer uma personalizada? Sinceramente é a minha preferida Porque, olha, podes moldar um coração Oh, vai Espetacular É um coração no pulso Sim, literalmente Ok, malta, aquelas pulseiras já estão Acho que servem para dar ao Jonah Sem dúvida que servem para dar ao Jonah Acho que o rosa é mesmo a cor dele E agora está na hora da minha parte preferida do dia Desfile de moda com pulseiras Obrigada por me ter explicado esta forma de fazer pulseiras Quando chegar a casa vou cortar a corrente da minha bicicleta e fazer uma pulseira Sim, foi muito divertido Comentem qual foi a vossa pulseira preferida Vemos em breve Sim, obrigada por estarem desse lado Adeus Andy Mack New Disney Channel E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri